Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, vou fazer esse vídeo aqui para agradecer mesmo o carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Eu estava até desanimado do canal há um tempo atrás, como vocês estão ligados aí, né? E, cara, sei lá, eu tenho até colocado na live lá que eu estava meio desanimado, não estava, ia fazer muitos vídeos para o canal por causa de apoio mesmo, cara. E, sei lá, é difícil, infelizmente, está difícil fazer vídeo por trabalho no YouTube, tá ligado? Apesar que, cara, é difícil. Não tem como alguém falar assim, ah, tudo que eu faço eu não tenho interesse em alguma coisa e tal. Tudo que você faz na vida, você tem um tipo de interesse, seja em dinheiro ou seja em apenas agradar as pessoas, ajudar as pessoas e receber em troca o carinho das pessoas, receber esse tipo de troca, de carinho, de ser humano, de ser alguém perto, de ser reconhecido. Então, cara, não tem como. A gente sempre, quando faz alguma coisa, a gente quer que alguém assista, a gente quer que alguém goste, a gente tem interesse que alguém goste, que alguém se sinta, poxa, ajudado e assim, possa ser seu amigo. E, sei lá, cara, esse tipo de interesses que são os básicos, né, velho? Interesse de ter amizade. Por exemplo, eu, quando eu vim de Minas Gerais aqui para o Rio, eu vim por quê? Por que eu vim? Às vezes, eu acho que quase nunca falei isso aqui no canal, mas foi porque o meu filho morreu lá em Minas Gerais. Então, mano, para sair daquela rotina, eu acabei tendo que mudar drasticamente, tá ligado? Então, eu acabei vindo aqui para o Rio de Janeiro. Então, mano, aqui, como eu não conheço ninguém, eu praticamente fico sozinho. Então, uma das formas de eu ter amigos e não me sentir sozinho é justamente também aqui no canal, tá ligado? É na live, trocando ideia com a galera aí. Então, cara, com o canal, eu consegui muitas pessoas, muitos amigos. Então, eu não me sinto sozinho, velho, como no início, quando eu estava aqui, por exemplo, que eu só ficava jogando offline mesmo e tal. E hoje, velho, eu tenho muitos amigos e tenho que agradecer isso justamente ao canal, tá ligado? Então, não tem como eu ver algo de ruim no canal ou criticar ou sempre ficar reclamando, que às vezes é normal do ser humano, infelizmente, a gente sempre querer algo mais e acaba reclamando do que já temos. E isso não é algo bacana, velho. Nós temos que agradecer, sim, tudo que nós temos, cara. E, cara, é impressionante, velho, o carinho que eu tenho, que eu recebo das pessoas e eu não tenho noção disso, velho. Não tenho noção disso. Cara, recentemente, numa live aí, eu falei que eu não tinha dinheiro pra comprar a Live Gold e, realmente, não tinha e não tenho, cara. Não tinha e não tenho. E, cara, o Evaristo Costa falou, ele falou, mano, você não tem? Eu comprei duas Live Gold de promoção, eu vou te mandar uma. Eu falei, mano, que isso, velho, não precisa fazer isso, velho. O cara me mandou, sim, mesmo, tá ligado? Então, cara, eu só tenho a agradecer esse tipo de coisa. E, recentemente, também, eu vou agradecer ao André e ao Vicenzo também, em especial, aí, ele, o André e várias pessoas, aí, também, que direto, velho. As pessoas me chamam no chat e, mano, tem um jogo aqui pra você soltear pra galera, vai lá, me dá um joguinho lá. Pelo menos agora eu parei de fazer isso, né? Mas, antes, quando eu tava firme no canal, eu sempre dava um joguinho de códigos e as pessoas sempre iam no chat pra fazer isso, velho. Então, cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito bacana, esse tipo de carinho dos inscritos com a pessoa aqui, velho, o Black, como vocês conhecem e veem no vídeo, velho. Então, eu fico muito satisfeito com isso. Recentemente, o André, velho, é um dos inscritos do canal aí. Eu sou parceiro dele há bastante tempo e, cara, a gente sempre trocou ideia de boa, sempre curti, o cara sempre gostou de mim. Então, a gente é um amigo mesmo, velho, porque é isso que o canal me proporciona. E, cara, recentemente era, recentemente aí, né, falando muito recentemente, mas é mais ou menos isso, foi o aniversário do filho dele, o Vicenzo. Então, ele pediu, mano, o Vicenzo curte muito o seu canal, eu também curto e o Vicenzo também. Então, mano, faça um vídeo, se puder, faça um vídeo aí, pelo menos assim, dando uns conselhos pra ele aqui, porque ele não quer estudar muito e tal. Só parabenizando ele e dando uns conselhos pra ele, cara, ele ficaria muito feliz com isso. Falei, cara, demorou, velho, só que no dia eu tava viajando, tava pra praia, tava pra praia, sei lá, não lembro. Aí, eu só cheguei em casa à noite, então eu acabei de não fazer. No outro dia de manhã, eu fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo dando uns conselhos pra ele, foi, mano, Vicenzo, trabalha, cara, trabalha, é, trabalha. Então, estuda, mano, estuda, dê valor ao seu pai, tá ligado? Porque eu, na minha infância, eu, ninguém, ninguém nunca me deu videogame. Eu não tinha pai que tinha videogame. Eu tive que comprar umas coisas. Meu primeiro videogame eu tinha, mais de 18 anos, que eu comprei com o meu dinheiro. Minha mãe não tem condições de comprar isso e nunca ligou pra isso. Se eu pedisse um videogame, ela, ela nunca ia me dar um videogame, velho. É mais fácil ela gastar com comida em casa do que gastar com o videogame para mim. Então, mano, você tem um pai em casa que curte videogame, que joga videogame com você e gosta de você, cara, e tem uma ideia bem bacana, um cara bem sensato, tem que dar valor a isso, velho. Tem que estudar pra futuramente você ser alguém e ter dinheiro pra comprar o seu videogame, a sua casa, a sua TV, tá ligado? Então, ter de onde tirar os seus gostos, né, que você curte aí. Então, tem que estudar, velho. Então, dê uns conselhos pra ele, assim, mais ou menos, assim, de boa. E, cara, ele ficou muito, mas muito, mas muito feliz, velho, Vicenza e justamente também o André. E isso fez com que o cara quisesse me premiar, tá ligado? Então, ele acabou me enviando presente, velho. Ele falou, mano, eu vou te enviar uma manete. Eu vi, sei lá, acho que ele viu falar aqui num vídeo que eu não tinha, só tinha uma. Ele falou, eu vou te enviar uma manete. Eu tenho aqui quatro manetes aqui em casa, aqui. Então, eu tenho duas aqui já usadas, já que eu não estou usando. Ela está semi nova aqui, eu vou te enviar. Falei, pô, não precisa, cara. Ele falou, não, eu vou te enviar a manete, passa o endereço aqui que eu vou te enviar. Falei, beleza. Aí, passei o endereço. Cara, quando chegou ontem a manete, eu fui ver. Estava lacrado. A manete era nova. Ele comprou uma manete nova e me deu, velho. Olha só a moral que o cara está me dando, velho. Então, o que que eu posso reclamar do canal? Nada, nada, velho. Não tem como. Cara, só agradecer, só agradecer. Olha só o que que ele me viu, velho. Uma manete do Xbox One S original. Cara, dá até repito, velho. Só de lembrar disso, velho. Cara, lacrada. Eu abri ela na hora, velho. Nova, nova, zerada, velho. Olha só que coisa linda, velho. Vamos abrir aqui para vocês verem. Eu já tenho uma manete que eu jogo, né? A normal que veio no Xbox One, que é essa daqui, que é do Xbox One antigo. Tanto é que para mim usar o headset, eu tenho que usar com adaptador, tá ligado? Porque ele não tem adaptador. Então, essa manete aqui já é uma evolução. Cara, muito linda, velho. Eu não sei se vai dar para vocês verem direito aí no vídeo, hein? Olha só. Que coisa linda, velho. Essa é a manete já do Xbox One S. Ela tem, de melhorias dessa para essa aqui, ela tem Bluetooth. Ela tem Bluetooth. Esses gatilhos aqui são melhorados. Questão a esse daqui, eles são mais macios. E tem a entradinha P2. Ela é mais bonita também. Cara, é diferente. Não sei, cara. Não sei, mas é meio diferente. Não sei porque ele é novo, mas, cara, é outra coisa, velho. É outro nível, cara. Eu curti, mas eu gostei demais. Mas eu também fiquei meio chateado. Porque eu falei, pô, cara, gastei isso tudo de dinheiro comigo, velho. Não acho muito justo, não, velho. Eu acho melhor ele comprar um presente bacana para o filho dele, para a esposa. Gasta com ele mesmo, velho. Eu, tipo, eu ficaria mais, assim, sei lá, velho. Tipo, se ele me desse uma ousada, tá ligado? Agora me dá uma nova, velho. Eu fiquei meio incomodado. Falei, pô, me dá uma nova. Mas, cara, é uma honra muito grande. Ver que, tipo, assim, olha, pô, mas você merece isso e tal. Eu vou te dar mesmo porque você merece. Porque, pô, você pediu para você mandar mensagem para o meu filho e você mandou e tal. Então, cara, tipo assim, é um carinho que não é nem tanto bem material. Isso é lógico, velho. Eu fico muito, mas muito feliz com isso. Mas, cara, o que isso representa é o mais importante, velho. Porque isso representa o carinho que a pessoa tem para você. Porque para a pessoa fazer isso, ela tem que gostar muito, velho. Tipo, ela tem que ter um carinho muito grande por aquela pessoa. Então, isso é lógico. O bem material é bacana, é bacana. Nossa, eu fico muito feliz. É um brinquedo de criança, de adulto, tá ligado? Mas, lógico, cara, o carinho que isso representa é muito maior. Isso, o próprio Evaristo mesmo me dando as coisas também lá. Mas, cara, não é só isso também, né? Porque, às vezes, a pessoa pode falar, mano, você está fazendo isso e tal. Está agradecendo somente as pessoas que estão te dando. Não, eu também tenho que agradecer. Eu também tenho que agradecer a todos vocês que estão no canal. Que fez o canal crescer até hoje, hein? Que assistem os meus vídeos. Que estão sempre comentando nos meus vídeos. Independente se você doa algo para o canal ou me dá algo. Isso não é o import. O importante é o carinho, velho, de vocês, tá ligado? Então, eu só tenho a agradecer ao carinho que eu recebo aí. A todos os vídeos. Ao carinho que sempre a galera está me dando, tá ligado? Porque sempre quando eu lanço um vídeo, a galera está lá. Está aqui o meu like. Deixei meu like já, não sei o que e tal. Sempre vai comentar. Então, cara, esse tipo de participação é o mais importante, velho. Então, é muito bacana a gente sentir o carinho da galera com esses conteúdos, com o que a gente faz aí. Então, é muito bacana. Eu tenho que agradecer a todos vocês que estão no canal aí. Que têm me dado força e que têm feito do canal isso que está aí. Então, isso só me dá mais força para continuar a fazer conteúdo aí. Então, assim que eu lançar esse vídeo aqui, eu já vou lançar mais um outro vídeo logo atrás para ajudar todos vocês aí também. Beleza? Então, muito obrigado ao André e ao Vicenzo pela Manete. Muito feliz. E muito obrigado a todos vocês também que assistem os vídeos aí. Que estão sempre comentando, sempre dando like. E é isso daí. Beleza? Muito obrigado pelo carinho de vocês. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.